Baby Boss Clica aqui pra se inscrever! Pessoal, tivemos vários tremores recentemente. Então temos que estar preparados para terremotos em breve. Nossos voluntários estarão distribuindo nossos kits de emergência hoje. Oi, Whiskers! Aqui está. Obrigado! Ei, espere um pouco! Preciso de um pra minha amiga Lagarta também! Lagarta? Pegue este. Obrigado! Emergência! Nós temos que ir! Tchau! Tchau! Ei, Lagartinha! Eu trouxe um kit de emergência! Lagartinha, por que você se enrolou toda assim? Cacá, qual é a emergência? Cascavel, réptil. Ele é um dos membros da equipe de resgate de terremotos. Sua função é achar animais perdidos. Hoje de manhã, ele sofreu um acidente enquanto distribuía kits de emergência. Ele precisa de ajuda. Deixe com a gente! Super equipe de resgate, vamos lá! Tchau! Ah! Eu sinto muito. Tudo bem. Foi só um acidente. Eu ainda tenho alguns kits para entregar. Eu preciso ir. Está bem. A super equipe de resgate chegará logo. Viu? Eles chegaram. Senhor Cascavel, como o senhor está se sentindo? Estou me sentindo meio tonto. E eu não consigo enxergar direito. Não se preocupe. Nós vamos ajudá-lo. Isso mesmo. Vou examiná-lo melhor. Iniciar análise! Já temos o resultado. A foceta L'Oreal parece estar ferida. Foceta L'Oreal? O senhor Cascavel tem a visão muito ruim. Ele tem pequenos furos entre os olhos e as narinas, que são chamados de focetas L'Oreal. Elas ajudam a detectar animais por perto, pois elas são muito sensíveis ao calor. Ah, entendi. Eu vou dar um jeito... Obrigado. Iniciar a redução. Onde é que está? Achei o ferimento! Onda de luz! Meu, meu! Eu já acabei! Ah, que bom! Consigo ver claramente agora! Hã? Por que a casa está tremendo? Ah, não! É um terremoto! 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 Ah, não! Terremoto! Terremoto! Sim, amigo! Proteja a cabeça e vamos para um lugar seguro. Por aqui! Rápido! Pessoal, cuidado! É perigoso aí! Se escondam debaixo da mesa! Não tem mais espaço debaixo da mesa! Meu, meu! Vamos nos esconder no banheiro! Rápido! Fique no canto! Pronto! Parou! Vem comigo! Certo! Vamos lá! Vamos sair daqui! Durante o terremoto, não entrem em elevadores! Usem a escada! Ah! Uma bala secundária! A área aberta ali é um abrigo de emergência! Depressa! Ah! Agora estamos salvos! Kiki, olha! Vamos lá! Ah! Ah! Vamos ver se tem alguém ferido. E aí, descobriu alguma coisa? Não tem ninguém aqui. Kiki, vem aqui depressa! Aqui! Acho que eu ouvi um apito. O Sr. Cascavel é o nosso detector de vidas. Ele pode nos ajudar. Deixa comigo. Bem ali! Ah, lagartinha! Acorda! Olha pra mim! Eu tô com muito medo! O Whiskers tá lá dentro. Temos que ajudá-lo a sair. É urgente! Vou pedir a central pra ajudar. Kaká! O Whiskers está preso dentro de um prédio. Precisamos de ajuda. É entendido. Hank, Momo, Kiki precisa de ajuda. Por favor, vão agora. Super Equipe de Rescate! Vamos lá! Vamos lá. Tchau! Fixa! Mamãe e Hank chegaram! Pode ter abalos secundários. Temos que tirar o Whiskers de lá bem rápido. Sem problema. Deixa comigo. Ativar. Superhélices! Voem, voem, voem! E agora é a nossa vez. Sim! Vocês vieram me salvar! Ai, não! O abalo secundário! Não, não! Não, não! Ai, não! Uh! Ah! Aaaaaah! 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 Super velocidade! Aaaaaah! Onde eles estão? Olha! Não é o Kiki! Estamos bem! Aaaaaah! Aaaaaah! Super equipe de resgate! Vocês salvaram a todos! Obrigado por serem tão corajosos! Aaaaaah! Qual é o problema, Whiskers? Lagartinha! Eu não consigo achar minha amiga Lagartinha! Não chora! Olha! Lagartinha! Aaaaaah! Aaaaah! Obrigado Kiki! Aaaaaah! Aaaaaah! Ela tá acordando! Aaaaaah! 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 Aaaah! Aaaaaah! Super Equipe de Resgate Pela sua segurança Uau! Oi, Kiki! Nossa, o que é isso? Parece uma palmeira Se chama Cacto Pode ficar com ele se quiser Mesmo? Claro! Mas você tem que cuidar bem dele O Cacto gosta da luz do sol Não coloque água demais Uma emergência! Eu tenho que ir! Cuide bem dele! Cacá, qual é a emergência? Camelo, mamífero Um entregador do deserto A corcova nas costas dele é um super depósito de energia Que faz com que ele possa ficar sem comida ou água por mais de 10 dias Mas agora a corcova dele está diminuindo e sua energia está indo embora Ele precisa da ajuda de vocês Tá! Equipe de Resgate, vamos lá! Uma! E aí E aí E aí Vamos lá. Me sinto péssimo. Sou pela equipe de resgate. Venha me ajudar. Um ônibus de resgate. Que legal. Senhor Camelo, está tudo bem? Meu estômago está doendo e não consigo comer. E a minha corcova está diminuindo. Não se preocupe. Vou ver como você está. Iniciando a análise. Iniciando a análise. Os resultados chegaram. Está com muitos gases no estômago. Por isso não consegue comer e sua corcova está diminuindo. Entendi. Vou começar o tratamento. Aham! 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 Tem muito gás no estômago. Por isso você estava tão cheio. Super Máquina de Recuperação. Ah! Uma bolha gigante! Tudo pronto! Ah! Eu já me sinto muito melhor! Kiki! Senhor Camelo, agora está melhor? Eu estou melhor! Eu já posso comer! Olha! A minha corcova está ficando maior! Agora posso voltar a entregar os pacotes! Onde estão os pacotes? Ah não! Eles devem ter sido enterrados pela areia! Sem problema! Com certeza podemos achar eles juntos! Kaká! Temos um outro problema! Por favor, mande o Hank para nos ajudar! Entendido! Hank! Kiki pediu reforços! Por favor, vá para lá agora! Entendido! O grande Hank pode resolver qualquer problema! O que é 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 Hank, os pacotes do Sr. Camelo foram enterrados pela areia. Vou localizar onde estão e você cava. Tá bem. Achei, tá bem ali. Deixa comigo. Vai, Hank! Tá faltando um! Que molezinha! Uau! Ótimo! Já está pronto! Ah não! Tempestade de areia! Todo mundo se escondendo atrás do ônibus! Os pacotes! Cuidado! Abaixe! Não! Com esse vento, os pacotes vão sair voando! Deixa comigo! Kiki! Só perdeu a cidade! Essa não! Olha, já parou! Kiki! Kiki! Onde está o Kiki? Ele foi levado pela tempestade de areia! É minha culpa! Kiki! É minha culpa! Kiki está ali! Kiki, que bom que você está bem! Kiki, que bom que você está bem! Kiki, que bom que você está bem! Kiki! Uau! É um brinquedo! Obrigado, Sr. Camilo! Até a próxima vez! Tudo só deu certo graças a vocês! Obrigado, pessoal! Tchau, Sr. Camelo! Tchau, tchau, pessoal! Tchau! Super Equipe de Resgate te deixando seguro! Preparar silêncio? Gravando! Te peguei! Ótimo! Eu acho que eu tô precisando de um pouco de energia! Vamos continuar! Sem problema! Hã? Uma emergência! Momo, pega a bola! Hum... Que cheirinho bom! Momo! Ah! 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 Cacá! Qual é a emergência? Um exército de formigas! Formigas são um tipo de inseto! São pequenas, mas são muito fortes! São especialistas em trabalhar em grupo! Mas eles tiveram um problema enquanto carregavam coisas para a Senhora Borboleta! Eles continuam andando em círculos! Então, a Senhora Borboleta pediu ajuda! Precisam de vocês! Que que é o 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 que? Equipe de resgate, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa não! Ele desmaiou! Onde será que está a equipe de resgate? Lá vêm eles! Segundo o mapa, eles estão ali! Tudo bem, reduzir! Vamos pousar! Vocês conseguiram! Não se preocupe! Vamos cuidar disso! Meu, meu! Analise essa formiga! Tudo bem! Iniciando a análise! A CIDADE NO BRASIL Os resultados chegaram! Desmaiou por estar exausta! Ela precisa... é de mais energia! Ah! Está acordando agora! Ah! Para onde você está indo? Por que ela voltou? Que esquisito! Tem que ter um motivo! Preciso verificar os dados! O exército de formigas geralmente segue o líder! Então quando algo acontece com ele, o resto se perde e fica confuso assim! Ah! Isso mesmo! O líder delas desapareceu depois de um vento muito forte! Mas para onde ele foi? Vamos encontrá-lo! Escaneando! Alvo encontrado! Está ali! Me ajudem! Me ajudem! Socorro! Socorro! Essa não! Olhem isso! Ele ficou preso na lama! A equipe de resgate chegou! É isso aí! Vamos te salvar! Super cordem de resgate! Obrigado por me salvar! Não há de quê! Agora vamos voltar pra lá! Atenção! Em posição! Marchando! Esquerda! Por sorte! Todos estão bem! Esquerda! 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 Essa não! O vento forte! De novo! Tenham cuidado! Protejam os ovos! Meus bebês! Você está bem? Por favor, salve meus bebês! Pode contar comigo! Estão voando muito rápido! Estão voando muito rápido! Eu preciso de apoio! Cacá! Estamos com outro problema! Precisamos da ajuda do piloto Momo! Entendido! Momo, temos um pedido de reforço do Kiki! Por favor, vá para lá agora! Lá vai a Momo voadora! Tchau, tchau, tchau! Já estou aqui Reduzir e preparar pra descer Oi, gente! O Elipon já tá em posição Momo, olha isso Tem ovos nas folhas Vou dizer a localização Por favor, salve eles Sem problemas Eles voaram pra direita Outros pra esquerda E agora o último Está voando pra bem longe Atrás deles Pensa comigo! Mais rápido! Que empresa no galho! Ai, não! Me sigam! Então, tá todo mundo pronto? Sim! Eles estão vindo! Pra esquerda! Levemente pra direita! Isso não é bom! Cuidado! Tuta bem, eu vou te dar Tu bem, eu vou te dar Muito obrigada mesmo, pessoal! Não há de quê! É tudo graças à equipe de resgate! Tchau, Tinho! Ligue em Mil Mil, equipe de resgate! Te deixando seguro!